Cinto fino, largo, fininho com nó na ponta, liso que acompanha o cos da calça ou em couro trançado. O acessório que ganhou força no ano passado continua sendo usado em 2011. O acessório que ganhou força no ano passado. O acessório que ganhou força no ano passado. O acessório que ganhou força no ano passado. O acessório que ganhou força no ano passado e ganhou força no ano passado. O que é o que é o que é o que é o que é? 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 O que é?